Você vai aprender a como usar uma ferramenta gratuita para mandar mensagem agendada no WhatsApp sem nem precisar de cadastro, diretamente do seu computador. Meu nome é Luísa Ambros e eu ajudo microempreendedores com negócios locais a lucrar todos os dias usando a internet, mesmo começando do zero. E vamos aqui direto ao ponto. Essa ferramenta é bastante útil para caso você tenha relacionamentos com clientes que você queira manter todo dia, um determinado horário, mandar mensagem ou um dia específico da semana. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a extensão dentro do Chrome. Você tem que ter o navegador Chrome do Google e a gente vai instalar uma extensão. A forma de fazer isso é indo aqui em três pontos, mais ferramentas, extensões. E a gente vai procurar pelo nome Blue Cheeks, só que não aqui. A gente vai entrar na loja. A loja é o local onde estão os aplicativos aqui. Abre a Chrome Store. Você viu que estava ali no canto esquerdo inferior. Nós vamos procurar por Blue Cheeks, que é o nome da nossa extensão. Uma vez encontrada a extensão, não tem muito segredo. É essa aqui mesmo. Nós vamos clicar no botão aqui que vai estar adicionar. Vamos permitir. E ela vai aparecer aqui dentro desse pedacinho de quebra-cabeça. Então, se você quiser deixar sempre visível, você fixa. Se não, não. De toda forma, ele vai aparecer quando a gente abrir o WhatsApp Web, que é o web.whatsapp.com. Uma vez que você abre o WhatsApp Web, você vai ter essa tela que vai aparecer por conta da extensão. Se não apareceu, fecha o navegador e abre de novo. Ele está mandando aqui a gente se cadastrar, mas não precisa. A gente vai conseguir usar mesmo assim. E a forma da gente agendar a nossa mensagem é vindo aqui em Tasks, que significa tarefas. Ele diz Criar um grupo de tarefas. É necessário para você criar uma tarefa. Cliquei em Criar grupo de tarefa. E aqui ele tem Começar uma nova tarefa. Aí eu vou colocar aqui uma mensagem para agendar daqui a um minuto. E aí vai ser uma mensagem de teste. Então, teste de Oi. Eu cliquei no botão azul. Apareceu aqui o teste de Oi. Essa vai ser a mensagem. E eu posso colocar a data que ela vai ser enviada clicando aqui no ícone de relógio. Ele já está selecionado o dia de hoje. Eu vou colocar para 2h32. Schedule, send. Significa agendar envio. E ele já está aqui. Não é muito bonitinho de se ver, mas ele já está funcionando. Ele está agendado para o 2h31. E se eu clicar aqui, na verdade, é para criar outra tarefa. Olha só. 2h32. Está escrito o teste de Oi da mensagem de 2h32. Foi agora. Está vendo que atualizou? E aqui no meu navegador, ele aparentemente tem um problema que ele fica comido em cima e eu não consigo fechar essa janela. E aí eu tenho que atualizar a página. Talvez você precise fazer isso aí também. Só para eu poder visualizar a tela que eu enviei a mensagem. E é importante você saber que ele vai enviar a mensagem agendada naquela tela aberta. Então, veja só. Essa mensagem aqui, teste de Oi, foi a mensagem que eu acabei de agendar pelo BlueTix. Então, é isso. Você acabou de ver como usar uma ferramenta gratuita para agendar uma mensagem no WhatsApp. Se eu quiser enviar para outra pessoa, eu seleciono outra pessoa aqui na lista de conversa. E existem outras funcionalidades que são na versão paga, mas de forma simples e fácil. É isso que a gente consegue fazer com essa ferramenta gratuita. Se você quer acompanhar outras novidades e dicas de tecnologia, ferramentas, inscreva-se no canal, clique em curtir no vídeo se você gostou. E até a próxima!